Oi gente fofa! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo super legal, super bacana e divertido que é de make com produtos super baratinhos que eu encontrei lá na Chiquibiju que fica localizado aqui em Tajay Gente, já hidratei a pele e tá um calor dos infernos, tá muito, muito quente Mas então vamos lá, vamos começar com esse fixador pirulina Finaliza, mas ele pode utilizar dois da maquiagem, então é isso aqui Lembrando que eu não sou nenhuma profissional, então é só uma tentativa de uma make diferente, tá bom? Então vamos lá, esse corretivo que eu tô usando é da Ruby Rose, tá? Que eu já tinha em casa, eu apliquei na pálpebra móvel e vou espalhar com batidinhas com essa esponjinha, tá? Alguns produtinhos eu já tinha e outros eu comprei nessa loja baratinho, tudo menos de 20 reais Agora eu vou usar esse bordô terra e vou esfumar bastante Vou esfumar bastante, essa paleta é da Louis Ance e eu adorei ela Se eu não me engano essa paleta saiu 12 reais Aí você vai esfumar bastante até cansar Se cansou, continue esfumando Agora eu vou usar o preto Vou aplicar no canto do olho e vou continuar esfumando toda essa sombra preta Agora o glitter eu comprei esse da Louis Ance também Foi baratinho E vou aplicar junto com a cola da Micellare, tá? Eu vou aplicando junto com a cola pra fixar melhor E agora eu vou usar lágrimas de unicórnio pra gente começar a fazer a pele, entendeu? E agora só felicidade, vai espalhar a grama de unicórnio no rosto inteiro E agora a base da Ruby Rose que todo mundo sabe que é baratinha Meu número L2 Vou aplicar um pouco de corretivo também Pra afinar o rosto ali E vou com batidinhas espalhar essa base Agora eu venho com esse delineador bafônico maravilhoso Que lacra assim de um jeito Que é da Tango Gente, eu amei esse delineador, sério Ele não é prova d'água, mas ele não sai, cara Eu durmo com ele, acordo com ele intacto Eu passo água, esfrego e ele não sai Impressionante Também paguei bem baratinho Todos os itens aqui eu paguei menos de 20 reais E agora esse da Tango Que eu amo também, esse rímel E usei também pra finalizar o da Ruby Rose E do pó eu também já tinha O pó da Vult eu já tinha também Só vou aplicar um pouquinho e espalhar Agora eu venho com esse pó compacto Trio da Fesa Que eu uso pra contorno Eu adoro ele E pra finalizar o batom da Mary Kay Que eu também já tinha Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que eu sou profissional, tá? Um beijo, me siga nas redes sociais E tchau lindas! Tchau! 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 Tchau!